Olá, galera! Aqui é a Carol do Leitura Virtual e hoje nós vamos falar das minhas leituras de abril. Vem comigo, vem! Bom, gente, em abril eu li três livros de novo, eu tô mantendo, né, a média de três livros por mês, e um pedacinho, umas 50 páginas, eu imagino, de um quarto livro, e eu vou compartilhar tudo com vocês. O primeiro livro que eu terminei foi Coroa da Meia-Noite, o segundo livro da série Trono de Vidro, no vídeo de leituras de março eu já falei, tinha falado pra vocês, que eu tinha lido umas 160 páginas, mais ou menos, desse livro, né? E eu concluí logo no início do mês, e, gente, eu amei de paixão, né? A gente tem aí um aprofundamento do universo, né, porque o primeiro livro foi mais introdutório, de conhecer os personagens, entender aquele mundo, e esse aqui ele veio um pouquinho mais aprofundando, né? Dá pra conhecer os personagens melhor, dá pra torcer melhor pros personagens e tomar conclusões sobre eles e tal. E eu amei de paixão, e eu achei, assim, o final fantástico, ele deixa um gancho imenso pro terceiro livro, né? Eu só não emendei um no outro, porque eu fiquei com medo de acabar emendando os oito e só ler Trono de Vidro, sabe? Eu queria ler coisas diferentes também, então a ideia ainda é um por mês. A ideia, então, agora, em maio, é ler mais um livro do Trono de Vidro. Vamos ver se eu consigo manter, assim, um por mês direitinho. Torção por mim. O segundo livro do mês foi Percy Jackson e a Maldição do Titã. Quem tá acompanhando a leitura coletiva, né, sabe que eu estou lendo pela primeira vez Percy Jackson. Então, aqui, nós encerramos o terceiro livro, né, o livro meio da saga. E foi muito interessante, porque tudo o que eu achava que ia acontecer caiu por terra, né? Eu fiz um vídeo, inclusive, de teorias do que ia acontecer na segunda metade da série. E eu só paguei mico, porque esse livro aqui já tirou todas as minhas ideias, né? Então, foi muito legal, porque teve uma reviravolta muito grande. Eu achei isso muito legal. Eu ainda não sei dizer se eu gostei mais desse ou do Mar de Monstros. Eu preciso raciocinar a respeito do tema dos dois livros pra chegar a uma conclusão. Mas foi um livro que eu gostei bastante. Ele também deixou um gancho muito interessante pro próximo livro. E também nos trouxe novos personagens pra gente conhecer, o que eu achei muito interessante. Inclusive, um deles parece que é um dos personagens queridinhos dos fãs, né? Então, assim, eu já tinha ouvido muito falar o nome dele por aí. E o terceiro e último livro, né, deste mês, completo desse mês, foi Fahrenheit 451. Foi numa leitura coletiva também, a leitura da Camille, que ela faz um ano inteiro de leitura de clássicos. E eu estava querendo muito ler esse livro, porém, acabei passando. Quando eu vi que a Leia fazia a leitura em abril, eu resolvi entrar junto. Foi sensacional. Fizemos um debate muito bacana. E eu vou participar do podcast deste livro. Ainda não gravamos e tal. Mas quando tiver disponível aí o link, eu já mando pra vocês, provavelmente, lá no Instagram. Então, me sigam no Instagram, tá bom? Gente, eu amei esse livro de paixão. É uma distopia, né? E ela tem 190 páginas apenas. Assim, é bem rapidinho. É um livro bem sucinto. E, ao mesmo tempo, você percebe que ele tem uma profundidade muito grande. Eu deixei uma resenha pra vocês aqui no canal. Então, eu vou deixar aqui nos cards, tá? Se vocês se interessarem, leiam, porque é um livro curtinho, mas é um livro que tem muito conteúdo. E, como ele fala desse negócio de queimar livros, né? De uma sociedade que não aceita os livros. Eu achei muito legal. E teve muitos momentos em que eu me emocionei por causa disso. Por causa das falas dos personagens a respeito dos livros. Então, eu achei muito legal. E depois que a gente fez o debate, eu fiquei com mais coisas ainda pra falar. Então, provavelmente, o podcast vai ter muita informação legal. Eu espero que vocês gostem de escutar depois. E esse aqui foi o livro que eu encerrei o mês, né? Eu não terminei ele, mas eu li 62 páginas dele. Esse aqui foi o livro de abril, do Intrínseco. Se chama O Clube do Crime das Quintas-Feiras. E ele conta a história de um grupo de idosos, né? Eles moram num asilo. É um asilo chique, né? Numa casa de repouso, né? E eles têm um clube de crimes das quintas-feiras. E é meio oculto, né? Ninguém sabe o que é disso que eles falam. E eles falam de crimes reais, né? De crimes que não foram solucionados há muitos anos atrás. Só que, de repente, eles se deparam com um crime atual. E aí, eles começam a investigação. Eu ainda não cheguei na parte da investigação. Eu cheguei na parte que a pessoa morre, né? E aí, agora, eles vão começar a se interessar, né? Por um crime de verdade. Assim, não que os outros não sejam de verdade. Mas, assim, que tá acontecendo agora. E que tem como olhar as pistas. Tem como investigar alguma coisa. Então, eles vão sair desse clube, né? Meio que pra vida real. Eu achei muito legal. Tem uma narrativa muito gostosa. Você tem, em terceira pessoa, vários personagens, né? A perspectiva de vários personagens. E uma delas, a gente tem em primeira pessoa. Que é a Joyce. E ela faz parte do clube. Então, a gente consegue ver bem dentro do clube. Tudo que ela tá passando. Tudo que eles estão passando ali. Com uma fonte lá de dentro. É muito legal. É, eu vou terminar esse livro, com certeza, agora. Em maio. E aí, provavelmente, eu trago pra vocês ou resenha. Ou eu falo pra vocês quando eu estiver falando das minhas leituras de maio. Certo? Se vocês gostaram do vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever no canal. E ativar o sininho de notificações, tá bom? Gente, eu li poucos livros esse mês, né? Eu confesso pra vocês que Grey's Anatomy está atrapalhando novamente minhas leituras. Como aconteceu ano passado. Mas... Mesmo assim, foram poucos livros. Ou livros curtos, até. Mas foram livros muito interessantes. Porque são totalmente diferentes, né? Fahrenheit 451. É uma distopia clássica. Percy Jackson. Um infanto juvenil. E Coroa da Meia-Noite. Uma coisa... Uma fantasia bem mais adulta, né? Então, assim. São livros completamente diferentes. Eu estou muito empolgada com a minha lista de leituras desse ano. Eu acho que vai dar pra fazer vídeos muito legais no final do ano de retrospectivas. Então, continuem aqui comigo, tá bom, gente? Então é isso, galera. Não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal e voltar aqui semana que vem. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.